Uma das maiores derrotas dos aliados na Segunda Guerra Mundial foi o que aconteceu em Dunkirk, em 1940, nas costas francesas. Após invadir a França, a Holanda e a Bélgica, nada parecia deter a chamada Blitzkrieg alemã, com os tanques blindados avançando velozmente apoiados por aviões de bombardeio e de mergulhos. Ao cortar ao meio os exércitos adversários, os alemães os empurraram em direção ao mar. E 350 mil soldados franceses e ingleses ficaram acuados no porto de Dunkirk. Foi aí que toda a nação britânica se uniu e mais de 330 mil soldados ingleses e franceses foram resgatados no porto de Dunkirk e levados em segurança para a Inglaterra. Saiba mais sobre o milagre de Dunkirk, quando os ingleses transformaram uma derrota terrível numa vitória inesquecível. É só acessar o nosso canal, Viagem na História. Te espero lá.